Desafio E parece que vai ser hoje de volta pra casa Eu vim hoje aqui só pra lhe desafiar Ah, então meu, pode se preparar Vou pegar pegando, eu vim só lhe desafiar Pode se preparar Você e Robertinho, etc Ei, dos pirombéis, eu vou te chegar a cair Diego, vem na frente com a gente ou ficou lá? Estou segurando a companhia Está esperando Batalhão Batalhão e... Que foi, Manoel? 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 Bora, Lucas! Oh, calou o lugar! Oh, calou o lugar! Calou o lugar, calou o lugar! Beleza! Oi, oi galera! E aí Silva! Beleza? Beleza. Posta ali, Silva. Silva. Posta ali perto da minha, em vez de comer alguma coisa ali. Tá aí, segundo eco-fedal. Da cidade se apega, aquela paradinha pra hidratação. Só repor as energias porque tem muito mais trilha aí. A nodinha, a nodinha. Garoto. Beleza. Tem água aqui, galera. E aí? Aí, galera. Terceiro pedal da Serra em Solânia. Né? Bota aí um pouco aí. Bota aí um pastel aí. Bota aí um pastel aí. O filho levou mundinho aí, Silva. Tá pra trás. Pô. 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 Cadê? Cadê? Já! É, todinho, Luiz. Bora, Galega, montar nessa bicicleta aí. A pessoa partilha pra ir embora, hein? Oi? Partilha, quanto é? Se eu botar uma baratinha, é... Quando teve a minha, é... 30 reais. Agora a hora de ir lá é... Qual é melhor? Quase morta. Ei, galera! Não esquecer, né? Tá aqui no dia de outubro. Fondando a bike lá em Banhaneiras. 20 de outubro. 10 de novembro. Legal luz em Guarapia. Aê, tá certo, viu? Tudo junto. Agradecer o pessoal do memorial Augusto dos Anjos pela colina. Mereza. Um abraço a todos. E aí E aí, pessoal, tem um pouquinho aí, um 10 pouquinho, mas a gente saiu. Vamos lá, velho. No 10, no 1, no 10. Tá todo mundo renovando grau, vai sair de 10 horas. Lucas, pode repetir.